A cidade de São Paulo vendeu o aeroporto do Campo de Marte, na zona norte da capital paulista, a aeronáutica por 25 bilhões de reais. O acordo foi fechado hoje entre o presidente Jair Bolsonaro e o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, depois de quatro meses de negociações. A área de dois quilômetros quadrados abriga um aeroporto, um hospital militar e demais dependências da aeronáutica e é objeto de disputa há quase 90 anos, quando o então governo de Getúlio Vargas tomou posse do local durante a Revolução Constitucionalista de 1932. Pela proposta fechada, o terreno passa em definitivo para o governo federal a partir da extinção da dívida do município de São Paulo no valor de 25 bilhões de reais. Apresentado inicialmente pelo então prefeito Bruno Covas, o negócio deriva da decisão do Supremo Tribunal Federal de dar ganho de causa à Prefeitura após uma batalha judicial que se arrasta desde 1958. A Corte ainda terá de homologar o acordo, assim como a Câmara Municipal terá de aprovar o chamado Encontro de Dívidas em uma segunda votação. O presidente Jair Bolsonaro afirmou que o acordo foi bom para todos e que deseja inaugurar um colégio militar e também de conceder o aeroporto do Campo de Marte à iniciativa privada em 2022. Todo mundo ganha, também no Campo de Marte estamos fazendo o Colégio Militar de São Paulo. Juntamente com o prefeito, se nós pudermos, vamos inaugurá-lo no ano de mês. Jair Bolsonaro, o